A colisão entre um Gol, um Uno e uma caminhonete ocorreu próximo das 6 horas da manhã desta sexta-feira na rodovia PR-281, na região da ponte da Avenida Presidente Kennedy, em dois vizinhos. Uma equipe da Polícia Militar orientou o trânsito até a chegada dos demais órgãos competentes ao local do acidente. As imagens feitas por populares, que circulam em redes sociais, mostram toda a movimentação no local no momento da ocorrência. Duas mulheres que estavam nos veículos foram encaminhadas ao hospital pró-vida em estado grave. A professora Andrea Andreoli, de 42 anos, que dirigia o Uno, não resistiu aos ferimentos e faleceu ao dar entrada no hospital. Ela atuava como professora em dois vizinhos. A outra mulher, de 40 anos, está em estado grave e foi transferida nesta manhã para o Hospital Regional de Francisco Beltrão.